Salmo, capítulo 79. As feras da terra derramarão como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura, tornámonos o opróbio dos nossos vizinhos, o ecárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhece, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó, e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobre modo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome, porque, diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, a vigança do sangue, que dos teus servos é derramado. Chegue a tua presença, o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva-nos, setenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos sete vezes tanto, o opróbrio com que te virtupiraram. Quanto a nós, o teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores.